Música Um esporte ainda pouco conhecido no Brasil, ganhou desde agosto do ano passado uma liga em Santa Maria. Peck, Jammers e Block agora fazem parte do vocabulário dessas garotas que praticam o Roller Derby. O Roller Derby é um esporte de alto contato, jogado por mulheres sobre pratinhos de velocidades tradicionais com rodas paralelas. Criado nos Estados Unidos na década de 30, o Roller Derby consiste numa corrida praticada em uma pista oval, na qual dois times, de cinco jogadoras cada, uma pivô, três bloqueadoras e uma atacante, disputam a marcação dos pontos. Dessas cinco jogadoras, quatro são blockers, as bloqueadoras, e uma é a jammer, atacante que marca o ponto. A patinadora vestindo a estrela em seu capacete é a jammer, e a patinadora vestindo a faixa em seu capacete é chamada pivô, que é quem lidera o jogo defensivo. A equipe de defesa sai na frente, e as duas atacantes logo atrás. Além de impedir o avanço da atacante adversária, a função das bloqueadoras é auxiliar sua equipe a marcar pontos. Depois que uma jammer completa sua volta inicial, ela marca um ponto para cada patinadora do time oposto que ela passa. Cada rodada de dois minutos é chamada de jam, e o jogo completo é dividido em duas metades de 30 minutos e tem um número ilimitado de jams. As equipes de Roller Derby são conhecidas como ligas. No Brasil, já existem 27 ligas cadastradas. O esporte ficou conhecido no país devido ao filme Garota Fantástica, em 2009, onde a personagem principal praticava o Roller Derby. Eu quero ser ela. Você pode ser nosso mascota. Criada em Santa Maria, a Devilish Molotovers Derby League é a sexta liga formada no Rio Grande do Sul. Qual foi o primeiro contato de vocês com o esporte e quem começou a organizar o time? O primeiro contato foi vendo o trailer do Whippet, que é o filme que acho que a maioria das gurias foi se influenciando para começar as ligas. E daí eu assisti o trailer e fui, eu que dei ideia da liga e tal, eu assisti o trailer e fui procurar na internet, vi que já tinham ligas no Brasil e já tinha uma liga em 3 de maio aqui no Rio Grande do Sul. E daí eu fiquei com aquilo na cabeça um tempo depois, eu comecei a pesquisar de novo e no mesmo dia eu falei com uma amiga. Daí eu disse, ah, vamos fazer uma liga e ela não sabia o que era, mandei o vídeo para ela. Ela pegou e disse, bah, massa, vamos postar no Facebook e garanto que a gente consegue umas gurias para participar e tal. E daí a gente colocou e no mesmo dia eu fiz um grupo e no grupo tinham 40 gurias já, então foi super rápido. E tipo, três dias depois a gente já marcou a primeira reunião e a gente começou a se falar e foi assim, a gente se fala tudo, foi tudo via internet, bem dizer. Em um momento vocês tiveram receio de praticar o esporte por ser um esporte de contato, medo de se machucar, alguma coisa assim? Não, a gente já começou a se falar e a gente já começou a treinar e ninguém nunca teve, claro, no começo a gente, ninguém sabia patinar. Então a gente começou pela patinação básica e daí já começou todo mundo caindo, ninguém dava bola e a gente estava com vontade mesmo de jogar. Então ninguém teve receio, ninguém, acho que ninguém teve receio de começar. Qual o estágio do roller derby aqui no Rio Grande do Sul e também no Brasil? É, o Brasil agora a gente tem 27 ligas, né, do ano passado pra cá eu acho que foi um ano de grande crescimento do esporte. No Rio Grande do Sul são seis ligas, eu acho já. Seis ligas. Então nós somos o segundo estado com mais ligas, né, no todo o Brasil, então é um ano de crescimento, assim. Não existe nenhum campeonato ainda regularizado aqui no Brasil, né? No final do ano passado teve o primeiro Brasileirão de roller derby e esse ano, em setembro, vai ter o primeiro gauchão, que a gente está treinando pra ver se a gente participa dele. De que maneira o filme Garota Fantástica te influenciou pra formar o time? Foi ali que teve o primeiro contato, né? Foi, me influenciou. Na verdade eu não assisti o filme, antes de formar a liga eu não tinha assistido o filme, eu assisti só o trailer. E daí eu vi aquela coisa e o filme é banked track, não é que nem a gente pratica, é uma pista inclinada. E daí, por isso que eu achei que nem fosse real, na verdade, porque eu não sabia que existia mesmo. E eu achei, bah, achei massa, porque eu jogava handebol e eu já treinei rugby também, então eu gosto dessa coisa do jogo de contato. E daí eu olhei aquilo e disse, bah, sobre patins, as mulheres se empurrando, eu achei sensacional e eu gostei. Quando eu era criança eu andava de roller, acho que toda criança andava de roller, então meio que me chamou a atenção e daí que foi, assim. Acho que foi mais a coisa do contato mesmo, já que eu já praticava o esporte, antigamente, mas de contato foi o que me chamou a atenção, assim. É, o equipamento foi bem complicado porque tu tem que investir bastante, é um esporte que tu investe, investe em tudo, bem dizer. A gente não tem o apoio pra comprar o equipamento e tal, então a gente fez bazar, a gente fez, participou de feira, pra vender coisas e conseguir o dinheiro pra comprar. Porque o patins a gente consegue, um no Brasil não é o específico, não é o adequado, mas é o mais perto, assim, do adequado. Então o patins a gente consegue aqui e os equipamentos também, só que o adequado seria o importado, que agora começaram a vender no Brasil, mas ainda assim é caro, igual. E daí a gente foi adaptando, pegou o equipamento, algumas pegaram o equipamento do skate e capacete, mas a gente consegue aqui, mas tudo via internet, aqui em Santa Maria a gente não acha. A gente acha as proteções só, mas o resto, tudo via internet também. É porque o patins que a gente usa também não é da patinação artística, né, ele não tem o cano alto, ele não tem o salto pra dar, por exemplo, como é um esporte de contato, se a pessoa cai e não torce o tornozelo. Então tem que ser um equipamento mais específico, né. E de onde surgiu a ideia do nome do time? O nome do time foi uma saga, a gente se juntou primeiro, depois que a gente estava bem amigas, assim, a gente começou, a gente precisou de um nome, a gente precisou de um nome, e daí a gente fez um tópico, assim, no Facebook, no nosso grupo e começou. E botaram de tudo, saiu de tudo que tu imagina, saiu naquilo, e daí um dia alguém colocou lá, Molotov, alguma coisa. E nós, Molotov, vai servir, daí a gente guardou o Molotov. É que a gente gostou da referência do Molotov ser, como é um esporte de contato, que tem vários hips, a gente gostou do Molotov, né, digamos que uma explosiva, né, se tocam e explodem. E daí ficou o Molotov, e daí a gente se juntou um dia na casa de umas gurias e nós, é hoje que sai esse nome, não passa de hoje. E daí ficou o... a gente conseguiu um Molotov, e daí o Devilish, eu fui embora e daqui a pouco me ligaram. Fernanda, a gente conseguiu o nome, vai ser Devilish Molotov, e eu, bah, perfeito, não sei como elas tiraram o Devilish, mas o... não sei. De tanto a gente pesquisar alguma coisa, tem que sair, mas demorou, mas saiu, e a gente se apaixonou, né, daí primeiro pelo nome. É, daí depois a gente falou com uma amiga da Manuela, que é outra integrante da liga, que ela é uma tatuadora dela, a gente deu o nome, logo ela já pensou num logo, e desenhou e... é logo. Ficou lindo, assim. De primeiro, de primeiro. Como que foi, então, esse evento que vocês participaram recentemente? É, agora, algumas semanas atrás, né, no dia 14 de abril, a gente participou do primeiro bootcamp que teve no Rio Grande do Sul. Ele uniu todas as ligas, né, do Rio Grande do Sul, as seis ligas, e a Brasília Bombshell, que é uma atleta da Califórnia, veio pra ensinar umas técnicas, né. Então foram cinco horas de treinamento intensivo, e a gente aprendeu muita coisa, né. Sim, foi um bootcamp, né, é um treinamento intensivo, geralmente são dois dias, algo assim, só que, como ela ia estar, aproveitaram que ela ia estar em Porto Alegre, e disse, bah, vamos fazer um bootcamp. E daí, ela é brasileira, né, ela é uma atleta brasileira que joga desde 2007 nos Estados Unidos. E daí o bootcamp é um treinamento intensivo, e a gente ficou a tarde inteira lá treinando, a gente aprendeu, algumas coisas que a gente já sabia a gente aperfeiçoou, e outras a gente aprendeu lá. Então foi interessante essa integração das ligas, porque a gente não conhecia as gurias das outras ligas. Algumas das nossas gurias já tinham ido, a Manu já tinha ido pra Brasília, daí ela treinou com as gurias de lá, a Ana já tinha conhecido as de 3 de maio, e a Bia, que é uma das nossas atletas também, ela já tinha jogado no Canadá, ela foi, passou um tempo lá e treinou com as gurias de lá. Então foi bom pra gente ter essa integração com as ligas, conhecer novas pessoas, e conversar mais sobre esporte, e também aprender, a gente aprendeu muito, né, a gente voltou pra casa com muita coisa nova, né. Se você gostou do esporte e quiser conhecer a Devilish Molotovers Derby League, basta entrar em contato com as meninas do Facebook pelo endereço que aparece na tela. Os treinamentos acontecem no sábado, das 5 da tarde às 8 da noite, e no domingo, das 4 da tarde às 7 da noite, no Centro Desportivo Municipal.